Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Nossa! Eu vou comer. Não comer não, Zoe. Ah não, Zoe. Não, Zoe. É sabão isso. E aí pessoal, estão gostando dos vídeos? Espero que sim. Continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu gostei. Vamos arrumar o vidro. Vamos arrumar o vidro. Vou deixar tudo ali. Vamos. Obrigada, Lully. Você quer cor também? Tem. Passou direitinho, tá, Lully? Vamos sentar. Qual que você vai fazer agora? Eu vou falar de unicórnio. Vamos pegar esse, Clara. Eu já tenho unicórnio na minha cabeça. Eu sou unicórnio. Não é não, mãe. É uma maquiagem de princesa que está por mim? Qual você quer? Bela? É, Bela. E você? Bela é belíssima. Qual que você quer? Eu quero Bela. Tá bom, vou fazer Bela no seu cabelo. Nossa viva. Nossa viva. Pãoquinho, terminou. Terminou? Ainda não. Ah, o Kiki também veio para entrar meu esmalte, gente. Olha só que está ficando bonito. Triste com a história da escola. Meu Deus. A Coquinha veio receber visita. Alô. Alô. Ai, Coquinha. Gente. Eu quero ver como você vai fazer com essa daí, ó. E essa aí tem quanto tempo? Essa aqui está com... A Coquinha está tendo aula com o tio Luiz, tá? Ela se comportar... Conta para ele. Ela está tendo xixi o sofá. É? Eu vou te mostrar o sofá, tio Luiz, como que está. Deixa eu quero ver. Ela está tendo aula, ó. Ai, gente. E essa aqui que veio também, viu? 60. 60 dias. 60 dias é bem... É bem... Mais peludinha que é coco, né, Tô? É mais peludinha, né? Não, é porque... Não, fala da forma melhor ou você fala normalmente como se estivesse... Os tevados de balé. Aham. E aí a Lully, Zoe, Kiki... Que a Lully. Você chega aqui em casa para uma visita e aí de repente você encontra a nossa anfitriã vestida assim. Ah, ó. Olha quem está batendo. Ai, que bonitinha. Viva. Viva a maravilha. Oh, meu... Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.